Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucina Soares. E hoje eu quero apresentar para vocês as minhas novas suculentas que eu adquiri aqui para o meu cultivo. Estou muito feliz e quero apresentar para vocês. Essas suculentas, pessoal, eu comprei e adquiri lá do canal da nossa amiga Mini Jardim da Sida. Ela faz vendas de suculentas, pessoal, um precião bem acessível, que dá para todo mundo aí comprar, e suculentas lindas. Já estou aqui ansiosa, comecei a abrir, mas começou a chover, mas aí eu puxei a mesa para cá, para debaixo, onde não chove, aqui na minha lavanderia. E eu vou abrir junto com vocês, para vocês verem as mudinhas que eu adquiri. Pessoal, já vou pedindo, por favor, não esqueçam ainda de deixar o seu like, já vai compartilhando com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E juntos sempre somos mais fortes. Vamos lá, pessoal, ver minhas mudinhas novas, que mamãe está bestinha para ver essas meninas. Nossa, eu comecei a abrir aqui, ó, dei todas muito embaladinhas, tá, pessoal? O legal que ela faz entrega para o transportadora, ela enviou para mim na segunda-feira, hoje é quinta, e chegou hoje, pessoal. Eu não estava nem em casa quando chegou, ó, bem embaladinhas. Vamos lá. Gente, eu estou muito ansiosa, é muito gostoso a gente comprar suculentas, né? Ai, que coisa mais fofa de mamãe. Olha, gente, chegou super bem, ó. Essa daqui é a... Pink... Gente, não vou falar o nome, não. Depois que eu identificar elas no vasinho, aí eu tento decorar para falar para vocês. Olha que linda, gente. Linda, né? Super saudável. As raízes perfeitinhas, tá? São várias mudinhas aqui. Várias assim, eu comprei algumas, né, e pelo jeito ela me mandou um monte de presente também, pessoal. A Cida é uma benção. Cida do céu. Estou aqui ansiosa. Vamos lá. Ela embala bem embaladinho, tá, pessoal? Ó, ela coloca assim, para às vezes, né, para não machucar a mudinha, ó. Olha que legal, gente. Que forma legal de ela embalar. Tá vendo? Essa daqui é a... Essa daqui. Não vou falar nome, não. Olha que linda, gente. Eu vou deixando aqui separadinhas. Vou colocar todas aqui na mesa. E já volto para vocês verem todas as minhas mudinhas que eu adquiri lá do canal da nossa amiga. Para vocês acompanhar comigo, tá? Aguarda só um pouquinho que eu já volto. Meus amigos, estou aqui bestinha com as minhas suculentas, com as minhas menininhas de mãe. Olha, gente, que coisa linda. Olha só, pessoal. Essa é a borete. É uns nomes, minha gente, que, pelo amor de Deus. Mais uma hora eu abri para falar. Pessoal, eu estou impressionada porque eu comprei todas essas mudas delas. E olha o tanto de mudinha que ela me mandou de brinde. Olha, gente. Várias mudinhas. Ó. Aqui no São Paulo está chovendo, pessoal. Não está bem legal a imagem. Mas olha, pessoal. Comprei essa daqui também, ó. Toda com as suas rosetas perfeita, tá? Ó, essa é a Acolade. Não sei se é assim que fala, gente. Não sei falar esses nomes. Vocês sabem que eu, para falar esses nomes, sou uma bença, né? Olha. Essa é a Diva. Que era uma que eu queria muito, tá? Está um pouquinho murchinha, desidratada. Mas é normal, tá bom, pessoal? Foi exatamente... Ela postou na segunda. Hoje é quinta. Foi quatro dias para chegar aqui, tá? Ó. Blue Star. Ela mandou essas outras mudinhas aqui também para mim de brinde, ó. Olha o tanto de mudinha. Olha só, gente. Fala a verdade. Depois que eu plantar todas elas, aí eu identifico para vocês. E agora, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para hidratar. Quando as minhas suculentas chegam, assim, de um local, tá? Toda vez que vocês compram uma suculenta que vem de fora, que passa dois, três, até quatro dias para chegar, ela chega um pouquinho, né? Murchinha, né? Umas folhinhas assim, ó. Tá, ó. Isso é normal, tá? Uma folhinha ou outra é normal ficar assim. E elas vêm um pouquinho murchinha, tá? Mas nem, até que vieram bem, elas, as rosetinhas delas estão muito perfeitas. Até essas mudinhas que ela me deu aqui de brinde, ó. Tá? Aí, o que vocês fazem? Vocês preparam uma bacia com água, tá? Para hidratar elas. Aí, eu hidrato com o Complexo B. Ó, Complexo B. Vocês compram esse Complexo B. Vou colocar aqui algumas gotinhas e vou mostrar para vocês. E, pessoal, na hora que eu estava aqui abrindo a caixinha, chegou uma seguidora, a seguidora Vânia. Vou colocar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis gotinhas, eu acho que já tá bom. É o suficiente para esse tanto de água, ó. A água fica um pouquinho amarelinha, ó. Isso aqui é ótimo, pessoal, para hidratar as suculentas. Chegou uma seguidora Vânia aqui. Vem me trazer aqui. Olha só que lindo que eu acabei de ganhar, gente. Olha só, que vaso mais lindo. Ela veio comprar umas mudinhas minhas e ainda me trouxe uns presentes e uns mimos. E eu também preparei uns mimos para ela. Linda, né, gente? Esse colar. Lindo, lindo, né? Ela falou que lá dá que nem água para ela. E ela trouxe para mim. Eu estava sem, que eu tinha um bem cheio, mas eu passei para uma outra pessoa. É muito gostoso, né, gente? A gente pega amizade aqui na plataforma YouTube com vocês. E me trouxe esse aqui também, ó. Coraçãozinho. Tá? Depois eu venho falando um pouquinho para vocês. Me trouxe também mais algumas mudas aqui, ó. É muito bom, né? Fico muito feliz por cada pessoa que Deus vem colocando no meu caminho aqui através da plataforma YouTube. Ó. Aí a gente vai. Vocês tiram as folhinhas que tiver murchinha por debaixo, tá? Quando vocês for colocá-las para hidratar, ó. Ela está sem raiz, mas eu vou colocá-la para hidratar mesmo assim. Ela já tinha me avisado que uma ia estar sem raiz. As outras estão todas com raiz, tá? Ela é muito responsável, tá, pessoal? Ela me avisou, mas ela colocou outra no lugar. Olha só, gente, que linda, né? Aí vocês vão colocando tudo aqui. Eu vou colocar todas elas aqui. Depois eu identifico. Eu vou ter que deixar esses papelzinhos tudo separado. para depois identificar uma a uma. E eu vou passando para vocês como é que é o cultivo delas. Olha que linda, gente, olha. Essa é essa daqui, ó. Coração perfeita, né? Eu adoro. Vocês já perceberam que eu amo suculentas com rosetas, né, pessoal? Eu tenho paixão por essas suculentas com rosetas. Eu tenho um amor muito grande, ó. Depois que eu colocar, que eu fizer o replante, aí eu identifico para vocês, mostro para vocês como é que ficou. Ó. Olha que linda, gente. Que gracinha, né? Deixa eu colocar a bacia aqui, ó. Tá vendo? Cabe bastante aqui na bacia. Aí vocês colocam assim na água com o complexo B. Coloca umas gotinhas de complexo B. Aí, Lu, quanto tempo você vai deixar aqui na água hidratando? Pessoal, eu deixo assim uma média de umas três horas mais ou menos, tá? Hidratando. Depois eu tiro, deixo tudinho no guardanapo secando. Aí somente amanhã que eu vou fazer o replante. Depois que eu fizer o replante, como elas ficaram quatro dias aí na viagem, né? Eu vou adaptando ela aos poucos. Na claridão, tá? Toda suculenta que vocês compram, vocês nunca devem já colocar no sol. Coloca no local com bastante qualidade, bastante ventilação, que corre bastante circulação de ar. Aí, aos pouquinhos, vocês vão colocando sobre o sol. E também, quando for semana que vem, aí eu faço uma rega com a água da canela em pau ou com a água oxigenada. Também ajuda muito pra vocês aí ter suculentas lindas aí quando chegar aí. Porque, vocês concordam comigo? Ela tá vindo de outro ambiente, né? Então, lá o ambiente é um jeito, aqui é outro. E, às vezes, nem sempre pode acontecer de não dar certo, né? Mas, com essas dicas, vocês não vão perder nenhuma das suculentas de vocês, tá bom, pessoal? Fazendo essas diquinhas que eu tô falando aqui. Depois de uma semana, regar com essa água. Aqui, eu vou deixar aqui por umas três horas. Depois de mais ou menos umas três horas, eu coloco todas pra secar e vou replantar somente amanhã. E, aos pouquinhos, eu vou adaptando elas ao sol. Vai ficar num local de bastante claridade e, aos pouquinhos, eu vou adaptando, tá? Essas aqui, eu vou colocar numa outra bacia, ó. Todas identificadas também. Tudo isso foi brinde. Muito obrigada, minha amiga. Quero agradecer a todos vocês. E, você que tiver interesse, vão lá no canal da nossa amiga Mini Jardim da Sida. Que ela tem precinhos ótimos lá com essas suculentas. Vocês vão amar os preços dela, tá? E ela manda bem embaladinho. Vocês viram aí, né, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falem aí pra mim nos comentários o que vocês acharam das minhas linduchas. Que mamãe tá aqui bestinha. Tô bobinha, bobinha. E compartilhem com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E, juntos, sempre somos mais fortes. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!